Olá pessoal, tudo bem com vocês? Espero que sim, aqui tá tudo bem, graças a Deus. E pra fazer essa farofa maravilhosa que dá pra você fazer aí no seu Natal, eu já coloquei a minha frigideira, essa é bem grande, viu pessoal? Eu não sei quanto ela mede, mas ela é bem grande, olha aqui pra vocês terem noção pela colher. Aí nós vamos estar colocando aqui uma xícara de bacon bem picadinho, ó. Bem miudinho, também vamos estar colocando, é aqui deu quase um gomo de calabresa, olha, é tudo uma xícara. Quase um gomo deu, sobrou só um pedacinho assim, ó. Aí nós vamos deixar aqui pra ele dar uma boa derretida, né, nessas gorduras aqui, olha. Notem que eu não coloquei nem um pouquinho de óleo. Depois nós vamos estar colocando a margarina aqui ou a manteiga, se você tiver e preferir. Já volto, que vai demorar um pouquinho. Pronto, pessoal, já dei uma boa fritada, olha quanta gordura perdeu. Agora eu vou estar colocando aqui três colheres, o meu é margarina, viu? Não é manteiga, que hoje eu não tinha manteiga aqui em casa. Sem sal. Aí vou mexer bem aqui pra dissolver a margarina. Olha que delícia, pessoal. Quero aproveitar aqui enquanto eu tô aqui mexendo. Faltam quatro dias pro Natal. Quero desejar a todos vocês um feliz Natal. Natal abençoado, com muita saúde, muita paz e a presença do dono do Natal, né, que é Jesus. Tá bom, pessoal? Agora eu vou estar colocando aqui, pessoal, é meia cebola picadinha. A cebola é média. E vamos deixar essa cebola aqui ficar assim, tipo transparente. Ou murchar, né? Vou deixar aqui, vai demorar mais um pouquinho. A cebola já deu uma murchada. Tá ficando transparente. Agora eu vou estar colocando aqui. São dois dentes de alho grandes. Os dentes são grandes. Amassadinhos. Vamos deixar aqui dourando. Pronto, pessoal. Agora eu já vou estar colocando. É meio pimentão, amarelo, meio vermelho e meio verde. Se você não gostar do pimentão, tem gente que diz que não faz boa digestão, né, comer o pimentão. Então aí fica ao seu critério. Você não põe. Vou estar colocando aqui. Vamos deixar fritar bem. Porque depois os ingredientes que eu vou colocar, que são o milho, a ervilha e azeitona, eles já são cozidos, né? Então vamos esperar esse agora. Dar uma fritada. Já deu uma boa refogada aqui nos nossos pimentões, né? Que foram colocados por último. Agora eu vou estar colocando uma latinha de milho. Meia de ervilha. Se vocês não gostar também da ervilha, não precisa colocar, né? Claro. Você escolhe o que você quer, né? Para os seus pratos. Aí, pessoal, eu vou estar colocando aqui, porque o milho, a ervilha, não tem sal. Como o bacon tem, a calabresa tem e a farofa que eu vou colocar já é pronta. Eu vou estar colocando só meia colherinha de sal aqui para esses ingredientes que não tinham sal. Também um pouquinho de azeitona. A azeitona também já tem o sal dela, né? Pronto. Agora vamos só dar mais uma refogada aqui para agregar todos os sabores. E aí, por último, já vamos estar colocando a nossa farinha. Pronto, pessoal. Está um cheiro aqui. Que delícia. Agora nós vamos estar colocando a farinha. Quatro xícaras. Ela está um pouco misturada, porque um pacotinho não deu. Aí tive que pegar de outro e a cor é um pouquinho diferente, ó. Quatro xícaras. E a minha xícara é de 200 ml. Vou baixar um pouquinho o fogo. Agora é só misturar aqui muito bem. Olha, está vendo? Por isso que eu falei para pegar uma frigideira bem grande ou então uma panela, né? Senão nessa hora de mexer aqui, fica muito... Fica derramando, né? Mesmo assim eu derramei um pouquinho aqui do lado. Olha, gente, que delícia. Muito gostosa essa farofa. Ela fica, ó, crocantinha. E aquela margarina que eu coloquei é para ela ficar bem, assim, macia, né? Não ficar aquela farofa muito seca. Olha, olha que delícia. Tá bom, pessoal? Agora é só terminar de mexer muito bem aqui. E ela está pronta. Aí eu vou colocar no refratário. E já volto com vocês. E ficou pronta, pessoal, a nossa farofa. Olha quanto que rendeu uma travessa dessa cheinha. Fora o pouquinho que eu peguei para aprovar. E ela está aprovada. Uma delícia. Façam aí para o seu Natal, para a sua família, que todos vão gostar. Se você quiser acrescentar outros ingredientes, né? Aí é a seu critério. Tá bom, pessoal? Fiquem todos com Deus. Até o próximo vídeo, se Deus quiser. E não se esqueçam de deixar um joinha se você gostou. Se inscrevam no canal. E ativem o sininho para vocês receberem as próximas notificações dos vídeos que eu postar. Tá bom? Um abraço em todos. Fiquem todos com Deus. E ativem o sininho para vocês. E ativem o sininho para vocês. Até a próxima. E ativem o sininho para vocês.